Música Estamos aqui no Paineiras, olha só É a festa junina tradicional, festa junina do Paineiras Galera tá aí ó, tá se divertindo Aqui nesta sexta-feira E a gente vai circular por aí, falar com as pessoas Música Música Quem é você? O que radia o mundo e o que me faz viver Eu não aguento mais essa vontade E essa solidão que me invade, me faz viver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando em bater na minha porta Eu amo você, sei te querer Gil já deu um take nessa mesa, aí a mesa tá animada hein Zan Boa noite, tudo bem aí? Boa noite, boa noite Aqui, mas aqui é o seguinte, é só a barra pesada que tá aqui viu É É a barra pesada É só de peso aí É só de peso Eita Zan, festa junina do Paineiras já tá virando tradição né Maravilha tá, tradição E vamos fazer tudo pra que isso nunca termine né Não pode acabar né Zan Não pode acabar Muito bem, a família se encontra né Os amigos se encontram É verdade Clima gostoso, agradável É verdade É boa música E uma bela pizza né Muito boa Muito boa Você é servido? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai E olha quem tá aqui ó Meu amigo Renato lá do depósito do Sagrados Corações Renatão, chega aqui um pouquinho Vamos bater um papo aqui, rapidinho Tudo bem com você Renatão? Beleza, Renato Sagrados Corações Quantos anos já de Sagrados Corações Renato? Já 25 anos de loja trabalhando lá com meu pai Meu pai já tem 32 de loja Seu Noé Noé, Seu Noé Grande Seu Noé É isso aí, o Sagrados Corações Continua no mesmo endereço Mesmo endereço Rua do Sagrados Corações Número 1110 No telefone 3642-3532 3645-5900 Legal Renatão, como é que foi esse boom aí cara? Né, imobiliário Foi bom pra vocês né A família agradece né Pessoal construindo, todo mundo construindo Como é que é? Deu uma maneirada nisso agora? Passou um pouco essa onda? Como é que tá? Não, graças a Deus continua bom Eu acho que ainda deve durar uns 2, 3 anos Bem agitado o mercado E aí depois vai depender do crescimento da cidade né Do novo prefeito que vier aí né E quem sabe cidade crescendo Continua também o movimento das lojas crescendo também Porque depende muito de investimento né Legal, mas tem muitos investimentos aí né Muitos edifícios sendo construídos né Prédios sendo construídos Temos aí vários condomínios Vários loteamentos Então é É pra longa data aí com certeza né Renato? Com certeza Esses investimentos eu tenho nas empresas de Pinda né Na Vilares que agora é Gerdal Na Antiga Alcã Na Confab Isso traz muito morador de fora pra Pinda E agita a cidade né E a família Sagrados Corações agradece Um abraço Renatão Um abraço lá o senhor Noé Um abraço pra vocês Obrigado, tudo de bom Ok, continuamos O Paineiras é festa junina hoje aqui E olha aqui quem encontrei Nosso amigo Edinho Derrick Móveis Edinho Prazer Você não perde de novo hein Olha Nós aqui as segundas-feiras e as sextas-feiras jogamos futebol Aqui O parentão aqui do Paineiras E é gostoso porque encontra amigos E tem essa rodada de pizza E hoje tem essa festa junina também Então e vocês Como diz o pessoal Estão em toda né Estão dando a cobertura A cidade não vive Sem que vocês documentem Sem que vocês Deem a estrutura da cidade Então parabéns pela visita de vocês É um prazer rever os amigos Sempre Eu sinto muito orgulho Quando eu vejo meus amigos aí E vem uma hora Bater bola com a gente também aí Apesar que vocês são mais novos Menos de 40 Mas dá pra colocar Viu Dá pra colocar Bondade sua Bondade sua E traga aquele amigão também lá Que joga um bolão O João também joga um partidaço aqui Viu Manda um abraço pra ele Grande Edinho É isso aí A família toda aí né Toda Toda O pessoal se encontra aqui Festa junina já tá virando tradição No Paineiras também Verdade Todo ano Verdade Um ambiente super gostoso Agradável Super tranquilo Tem mais é que vir pra esse já E olha Pinda Monhangaba Não sei se você lembra Guaratinga tá Existe uma tradição Das pessoas saírem muito Vai muito O pessoal vai E cria um mecanismo assim De conhecimento De relacionamento De cidadania muito grande Pinda também Precisa aumentar cada vez mais Esse tipo de relacionamento Pra poder haver essa amizade Esse conhecimento Como a gente Era como a gente era criança Tanta gente Tanta conhecia As famílias se conheciam né Você é filho do fulano Você é filho do Beltrano Então parabéns pela presença de vocês Dando essa cidadania aqui Pra Pinda Monhangaba Vocês são grandes profissionais Obrigado Um abraço Muito obrigado Falar com o nosso amigo Edinho Um prazer Que é rico imóveis Aqui olha Marcando presença Um abraço Edinho O clube foi uma das coisas Que nós vendemos aqui Em Pinda Monhangaba Também Olha aí O vilagem né Isso já é propaganda Isso já é propaganda É um merchan Fica com o merchandising aqui Obrigado pela atenção Um prazer Igual Muito obrigado Viu 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 Viu